No escuro do meu quarto eu tô me sentindo intruso É no silêncio que a saudade tem vontade de fazer barulho Pra te esquecer eu vou ter que lembrar de quem eu era Eu preciso ter de volta aquela minha versão que não presta Pra ter um pouco de perigo, de amor, sem compromisso Se os volto em boca na minha boca É que depois do fim eu esqueci na sua vida uma pessoa Devolve Quero de volta o sorriso que eu tinha antes do beijo seu Devolve eu pra eu Devolve eu pra eu Quero de volta o solteiro pra virada que cê conheceu Devolve eu pra eu Tardeiro um pouco de perigo, de amor, sem compromisso Se os volto em boca na minha boca É que depois do fim eu esqueci na sua vida uma pessoa Devolve eu pra eu Devolve eu pra eu Quero de volta o sorriso que eu tinha antes do beijo seu Devolve eu pra eu Devolve eu pra eu Quero de volta o solteiro pra virada que cê conheceu Devolve eu pra eu Quero de volta o sorriso que eu tinha antes do beijo seu Quero de volta o sorriso que eu tinha antes do beijo seu Really? Que agorabra para eu